E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-NRS 2022. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, encaracolado, tenho a barba castanha, uso ela bem comprida, estou com a camiseta magenta do Pré-NEM, aqui atrás de mim o quadro branco da TVE, no cantinho a professora intérprete Lucimeia e depois vai vir a professora intérprete Suzana, mandar um abraço aí para elas, pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, o arroba é proflucaslabella, mandar um abraço também para a minha curadora e falar da nossa aula 18. Então, qual vai ser o tema da aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a partilha da África. E é um tema que às vezes as pessoas já ouviram alguma coisa, mas a gente fica pensando, tá, o que foi essa partilha da África? O que foi este evento? Então, ela foi realmente assim uma partilha. Eles pegaram, eles quem? Os europeus, no século XIX, voltaram seu interesse para o continente africano. E daí, o que eles queriam? Eles queriam um pouco substituir as colônias americanas. As colônias americanas, então, eram muito importantes, por quê? Eles conseguiam matéria-prima, eles extraíam recursos naturais, metais preciosos, obrigavam as pessoas a plantarem coisas que eles queriam nessas colônias da América. E daí, no século XIX, no início, teve o ciclo das independências americanas. E o continente europeu, então, ficou sem essa fonte de recursos. E ele se volta principalmente para a África, mas também para a Ásia e para a Oceania. Então, no século XIX vai ter esse ímpeto imperialista europeu que a gente também chama de neocolonialismo, imperialismo ou neocolonialismo europeu do século XIX. Só que daí eles começaram a querer explorar o continente africano e esses países europeus começaram a entrar em conflito. Então, Portugal e a Bélgica, por exemplo, queriam explorar a mesma região. E daí, como é que fazia, como é que decidia quem é que ia poder explorar aquele lugar? Como estava começando a ter problemas, disputas entre os países europeus, eles fizeram uma conferência em Berlim, no final de 1884 e início de 1885, para tentar mediar esses interesses. Dizer, então, quem é que vai explorar o Congo? Vai ser a Bélgica? Vai ser Portugal? E quem mediou essa reunião foi Otto von Bismarck, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele depois. Mas esse contexto imperialista do século XIX, ele é um pouquinho diferente daquele contexto colonial da América do século XVI, XVII, XVIII, por quê? Aí já está numa economia industrial. Então, a Europa procurava também, procurava matéria-prima, mas queria garantir que esses países que eles estavam colonizando na África, na Ásia e na Oceania, que eles também virassem mercado consumidor. Então, eles dominavam aquele país para também poder vender os seus produtos. E nos mostra como o capitalismo, então, mesmo na sua fase industrial, ainda se relaciona com a exploração, com o colonialismo e com a escravidão. É uma parte do capitalismo que, às vezes, a gente não ressalta. E aqui nesse slide, a gente tem uma imagem de uma estátua. Esse cara, ele era o coronel, o general Storms, ele foi um general belga muito violento, que foi o responsável pela campanha militar que dominou o Congo. E hoje em dia, ali na Bélgica, tem várias estátuas que homenageiam esses generais e homenageiam também o imperador belga, Leopoldo II, que foi o responsável por esse imperialismo, por essa exploração do Congo. E o que as pessoas fazem? Elas, hoje em dia, não concordam com estátuas para pessoas que promoveram genocídio, que exploraram, escravizaram outras. Então, elas vão lá e tem esse movimento de tacar tinta vermelha, como se fosse sangue, para mostrar que esses caras eram assassinos. E isso teve também um crescimento, teve uma tensão maior depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Começou uma onda de se quebrar essas estátuas que eram símbolos coloniais. E esse general Storms, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Mas na Bélgica, além desses bustos homenageando o imperador, os generais, esses caras que eram assassinos, também tem umas estátuas super racistas, que elas celebram que a Bélgica foi lá civilizar o Congo, salvar os habitantes do Congo, uma visão muito racista também. Então, por que os europeus estavam interessados nessas colônias africanas? Procuravam mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Queriam substituir as antigas colônias americanas. E esse neocolonialismo, esse imperialismo, ele está marcado por uma violência brutal. Por causa desse imperialismo, eles exterminaram vários povos africanos, teve uma imposição da cultura europeia, do cristianismo. Então, isso foi extremamente danoso para o continente africano. E até hoje se diz, então, que a condição de miséria que, às vezes, alguns lugares da África tem, é fruto dessa exploração colonial, que esses povos tinham uma condição muito melhor antes de serem dizimados, antes de serem colonizados, explorados pelos europeus. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa conferência de Berlim. Aqui a gente tem uma imagem que seria uma caricatura representando essa conferência e que o chanceler era alemão, Otto von Bismarck, estaria partilhando, dividindo a África entre os países europeus. E ali a África aparece como se fosse um bolo sendo dividido por ele. Então, essa conferência foi feita para mediar os interesses desses países, para decidir qual país ia ser responsável por explorar quais regiões. Os principais países que impulsionaram esse novo movimento imperialista, colonialista, europeu, foram a Bélgica, a França e Portugal. Mas essa conferência teve 14 países, teve também a Rússia, a Suécia, tiveram vários países europeus ali. E esse continente, então, africano foi dividido entre as nações. Portugal tinha muito interesse no Congo, foi influenciado pela Inglaterra para desistir. Então, quem se apropria da maior parte do Congo foi? O imperador Leopoldo II da Bélgica. E por que o Congo era tão importante, tão interessante? Porque ele está numa região central da África, que dá acesso a quase todas as outras regiões. Nessa partilha, eles também decidiram que os rios Níger e Congo seriam áreas de livre navegação para os países europeus, para eles poderem, então, escoar suas mercadorias por esses rios. E aqui a gente mostra, antes de 1870, a presença europeia no continente africano, ela era muito menor. E eles ocupavam mais essas áreas próximas ao mar, essas regiões litorâneas, para terem entrepostos coloniais. Então, não era uma ocupação com tanta presença, não tinha tanto essa imposição da cultura, era mais para garantir seus interesses econômicos no início. Daí, de 1870 até 1895, isso mudou drasticamente. Eles começaram a ocupar muito mais, a impor a sua cultura, mandar missionários, dizendo que eles iam lá civilizar os africanos. E aí, de novo, o etnocentrismo, o racismo, de se considerar superior, de dizer que os outros têm que assumir a sua cultura, porque ela vai ajudar eles. Aqui, em vermelho, a gente tem a região, então, do Congo belga. Portugal ficou ainda com uma porção, que hoje em dia é Angola, e também Cabinda, que é uma região ali de Angola. Então, mudou muito, de 1870 para 1895, quase que o continente inteiro foi ocupado pelos europeus, né? E aí, para garantir os seus interesses econômicos. A desculpa era de levar a civilização e ajudar. A verdade é que eles queriam matéria-prima, queriam vender esses produtos, né? Obter lucro. E para isso, eles usaram muita violência. E agora, a gente parte para a nossa questão 26 do Enem 2014. Vou ler, então, o texto para vocês. Em busca de matérias-primas e de mercados, por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. Filantropia é quando eu digo que eu estou fazendo bem para o outro. O rei belga, Leopoldo II, defendia o trabalho missionário nessas missões religiosas e a civilização dos nativos do Congo. Argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. Então, a atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de grande colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo... Então, por que que eles partilharam a África entre si como se fosse uma colcha de retalhos? Qual que era o interesse deles? Eles estavam buscando acesso à infraestrutura energética dos países africanos e não era isso que eles queriam. Os países africanos ainda não tinham construído uma infraestrutura energética nesse nível industrial. Eles ainda não tinham feito a sua própria revolução industrial. Não tinha se industrializado. Alternativa B. Tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos. E eles não queriam regular esta atividade, eles queriam dominar estes territórios. Então, também não é alternativa B. C. Resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza. Isso era o que eles diziam que queriam fazer. Eles diziam, ah não, a gente vai lá resgatar, vai fazer o bem para eles. Mas não foi o que eles fizeram de fato. Então, não é alternativa C. Essa era só a desculpa que eles usavam. Alternativa D. Domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. Então, realmente, eles queriam dominar esses recursos naturais e também humanos, que eram considerados fundamentais para que eles pudessem manter a sua industrialização e lucrar. Então, parece a alternativa D. A. E. Necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outras civilizações. Então, eles não queriam expandir a sua cultura. Tanto que o europeu foi lá, expandir só no sentido de impor. Mas eles não queriam entrar em contato cultural com outras civilizações. Eles queriam que as outras civilizações adotassem a cultura deles, o que é bem diferente. Então, é alternativa D. Domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre Leopoldo II e o Congo Belga. Então, o Congo não era considerado uma colônia da Bélgica. Na verdade, ele era considerado uma posse, uma propriedade privada do imperador Leopoldo II. E ele usava uma violência extrema, brutal. Se diz que nos primeiros cinco anos de dominação, mais de cinco milhões de pessoas foram mortas. Eu acho até um absurdo a gente chamar isso de castigo. Na verdade, não era castigo. E o mesmo vale quando a gente fala sobre a escravidão no Brasil. O que eles faziam não era castigar. O que eles faziam era torturar as pessoas. E no Congo, se tinha uma tortura, tinham várias estratégias para manter a dominação e obrigar as pessoas a produzirem, a trabalharem mais para os colonizadores. E eles, às vezes, sequestravam crianças para obrigar as pessoas a trabalhar mais. E eles também cortavam as mãos das pessoas. Se a pessoa era suspeita de roubo ou era suspeita de tentar fugir do trabalho, eles decepavam as mãos. Eu não coloquei as imagens aqui porque eu acho elas muito fortes. Mas se tem imagens de crianças, gente, com as mãos decepadas. Então, uma brutalidade, uma violência muito grande. E se diz que esse imperialismo, esse neocolonialismo europeu, foram vários países que praticaram, que dominaram ali toda a África. E eles usavam a violência para impor sua dominação. Só que o Congo belga, ele era tão violento, que até os outros países europeus, até os outros colonizadores ficavam chocados e achavam aquilo um absurdo. Então, o Congo belga, a gente sempre fala dele como o pior exemplo desse neocolonialismo. Leopoldo II, ele teria lucrado cerca de um bilhão de dólares. Gente, se a gente pensar na inflação desses 100 anos, esse um bilhão de dólares era uma fortuna de outro mundo. Era muita grana. Hoje em dia, isso seria muito mais do que um bilhão de dólares. E, nesse momento, também, se tem a imposição de leis de segregação racial. Quer dizer o quê? O europeu foi lá, dominou, explorou, obrigou as pessoas a trabalhar para ele. As pessoas geravam riquezas para os colonizadores, para os europeus. E, além disso, eles impunham leis que as pessoas, que os africanos, eles não tinham direitos, e eles não podiam, por exemplo, sair de noite, tinha toque de recolher, tinha um horário para voltar para casa. E tem um exemplo muito clássico sobre essas leis de segregação racial, que é mais referente ao século XX, mas que também vem desse contexto do imperialismo e do neocolonialismo. A gente está falando do apartheid. Então, leis que as pessoas negras, por exemplo, tinham que dar o seu lugar do ônibus para as pessoas brancas, que pessoas negras não podiam frequentar bares que as pessoas brancas iam, não podiam beber água no mesmo lugar. Isso começa com o neocolonialismo e imperialismo europeu lá na África. E esse grande extrativismo, quais eram os principais objetivos do Leopoldo II lá? O marfim, o ouro e o látex, para fazer a borracha. E diz que na exploração do látex se tinham as torturas das mais brutais para obrigar as pessoas a serem produtivas, a cumprir uma cota determinada. E aqui a gente tem o que seria um espólio daquele general que eu mostrei no início, o Storms. Isso aqui são troféus que ele tinha das guerras. Ele ia lá e dizimava povos inteiros, matava os líderes, escravizava todas as pessoas com muita violência, com muita brutalidade, inclusive violência sexual. E se descobriu depois, ele guardava os crânios dos líderes que ele matava como se fossem troféus de guerra. Vejam o absurdo, gente. Tratando as pessoas como animais de caça. E isso, gente, que ele guardou como troféu, estava exposto na Bélgica, em um museu sobre a África. Então a gente mostra como até hoje essa visão preconceituosa e etnocêntrica perdura. O absurdo disso ser exposto dessa forma e como algo glorioso, algo a ser celebrado. Lembrando que também, nesse momento, os países europeus saquearam, roubaram muitos patrimônios históricos importantes dos países africanos. O Egito é um dos maiores exemplos. Como grande parte das riquezas de artefatos históricos do Egito estão na Europa. E isso foi um saque, foi um roubo. Um dos muitos roubos que o imperialismo, o colonialismo europeu perpetrou. E aqui a gente tem imagens para ilustrar um pouquinho nessa dominação. Uma missionária carregada por congoleses em um riquexá. O nome disso aqui, nessa cadeirinha que eles levavam, era riquexá. E acho que mostra também a força, o poder dessa dominação. Porque a gente para e pensa, tem dois caras ali e uma missionária. Por que eles não pegavam e só jogavam ela? Não faziam, não obedeciam? Por que eles não se rebelavam? Porque tinha todo um sistema de exploração, de dominação, de violência muito grande. De uma ocupação militar europeia, que usou inclusive também mercenários, que eram os responsáveis por aplicar essa violência, essa dominação brutal. Aqui a gente tem também o rei Albert e a rainha Elizabeth I. Não é a Elizabeth II, que está aí no poder hoje em dia. visitando o Congo Belga em 1928. E para mim essa imagem também é muito violenta. Olha a desigualdade, olha como ela está vestida, e as pessoas ao redor dela, ela com sapatos, as pessoas brancas, todas com sapatos. E as pessoas negras, a maioria com os pés descalços. e mostrar um pouco como a realeza, como os países europeus perpetraram essa violência há pouquíssimo tempo. Ela é a mãe da rainha Elizabeth, que está aí no poder. E essas pessoas estavam aí praticando uma dominação extremamente racista. Para a gente demarcar que essa cultura racista, essa cultura colonialista, ela não está lá num passado distante. Ela está muito próxima. Ela aconteceu há pouquíssimo tempo. E a gente vai falar também do racismo e da eugenia. No século XIX, começam a ter ideias de um racismo científico. Na verdade, ele é pseudo-científico. Se a gente usar o método científico mesmo, esse racismo desmorona. Ele não está validado pela biologia. Mas o conhecimento que era considerado científico na Europa, no século XIX, ele produziu muita coisa para tentar dizer que as pessoas negras, que as pessoas não brancas, que as pessoas não europeias eram inferiores, e numa condição biológica. E daí também, muito marcante nesse período, é o César Lombroso, que é considerado o pai da criminologia atual. E ele era extremamente racista. Foi muito importante para esse racismo científico. E ele media crânios das pessoas e tentou mapear o que seriam condições físicas de um criminoso nato. De dizer, se você tem o nariz mais largo, se você tem a testa muito grande, isso mostra que você provavelmente é um assassino nato. E o que ele fazia, na verdade? Ele pegou condições étnicas, características típicas de povos africanos e afirmou que aquilo era um criminoso. Agora, você para e pensa. Se te escravizassem, se me escravizassem, por exemplo, eu ia roubar do meu mestre. Eu ia tentar fugir. Então, eu cometeria, faria atos que seriam considerados criminosos. Mas olha a condição que essas pessoas estavam. E aqui ele desconsidera completamente que o crime não é algo natural. O crime é algo social. Então, o crime surge dentro da sociedade e tem motivos sociais para serem cometidos. Mas a Europa, então, estava engajada em tentar construir explicações científicas para justificar a sua dominação. Dizer, a gente é superior, então a gente tem que dominar esses povos e a gente está fazendo um bem para eles com isso. E aqui eu trago imagens do filme Elo Perdido. E é um filme que é bem problemático. Por quê? São europeus que vão numa missão e capturam africanos para dizer que eles são um elo perdido da humanidade. Só que o cientista europeu depois fica com pena e ele vira bonzinho. Ele é o mocinho. Então, isso é um problema também de filmes que são europeus falando sobre a África. Não é um filme africano falando sobre a dominação europeia. Então, aqui ele tenta mostrar que o europeu é bonzinho. Mas eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar um pouco isso que eles faziam no século XIX de ficar medindo o corpo das pessoas para depois criar essas justificativas de que elas eram criminosas, que elas eram inferiores. Então, quis trazer essa imagem, mas criticar também essa visão que os europeus têm sobre os crimes que eles mesmos cometeram. Aqui a gente tem a questão 13 do Enem PPR. Opa, dei spoiler. Questão 13 do Enem PPR, 2011. Então, vou ler o texto 1. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das três revoluções liberais, a inglesa, a norte-americana e a francesa. Ao contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvimento em virtude desse sucesso, o que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa instituição, que é o sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem. É o mundo liberal. Então, no texto 1, ele está dizendo que o liberalismo, que se dizia a favor da liberdade, foi exatamente a ideologia usada para dominar e escravizar povos africanos. E que a própria Revolução Francesa não acabou com essa dominação. Ela abriu caminho para continuar com essa escravidão. No texto 2. Sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos, nas décadas de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de imigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição pela Lei de 1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Então, ele está dizendo que o capitalismo foi responsável pela escravidão, sim. E vamos para as alternativas. Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é essa? Então, é a imposição da escravidão à América pelo capitalismo? E essa alternativa não está errada, gente, porque foi o capitalismo que impôs a escravidão na América. Mas foi no século XIX? Não, foi no século XVI. Então, temos que marcar isso. O colonialismo na América foi entre o século XVI e XVIII. Ele falando do século XIX, ele está falando, daí vai ser esse neocolonialismo. Então, a imposição da escravidão à América pelo capitalismo só está errada pela data. Então, não é a opção A. B. A escravidão na América levou à superação do capitalismo. Não, não é? A gente ainda é um país capitalista, era naquela época também, então, a escravidão não levou à superação do capitalismo. C. A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. E é isso que ele fala, que o sistema capitalista foi construído à base do trabalho escravizado. Então, parece aí a alternativa C. D. A superação do ideário capitalista em razão do regime escravocrata. Também não, não superou as ideias capitalistas. Afirmou ainda mais. A fusão dos sistemas escravocrata e capitalista originando um novo sistema. Não é essa, porque ele está querendo dizer o quê? Que o sistema escravocrata está dentro do capitalismo, mas isso não originou um novo sistema. Isso só fortaleceu o capitalismo. Então, a resposta é a opção C. A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. E falar um pouquinho do imperialismo e neocolonialismo, a consequência dele. Então, a Primeira Guerra Mundial é colocada como uma consequência direta, porque a disputa neocolonial entre os países europeus só acirrou, só piorou. Então, a Primeira Guerra Mundial é um pouco uma consequência disso. Na Segunda Guerra Mundial, podemos pensar que o holocausto e os campos de concentração são muito semelhantes a uma violência neocolonial. Então, o que se diz? Que a Europa ensaiou esta violência contra os povos europeus. Precisamos ver que não marcamos essa violência tanto quanto o holocausto, por exemplo. Sempre se fala do horror do holocausto. Mas quantas vezes falamos do horror do Congo belga? Mas esse foi um momento na Segunda Guerra Mundial que esse tipo de violência se voltou para os próprios europeus. O apartheid, essas leis de segregação racial e o racismo são consequências disso. E também o genocídio desses povos, o extermínio, a destruição das suas culturas, a destruição do meio ambiente, de ecossistemas, consequências terríveis. E aqui, em contraponto, eu trago um poeta surrealista que criticou muito o pensamento colonial, que é Aimé Césaire. Ele tem obras muito importantes criticando essa mentalidade do colonialismo também. E aqui, colocar uma foto da Revolução da Argélia, que se tornou independente depois da Segunda Guerra Mundial. Os países africanos vão começar um ciclo de revoltas para se libertar dessa exploração neocolonial. E vamos falar isso nas nossas outras aulas, pessoal. Agradecer a vocês. Então, espero que tenham gostado da aula e partiu passar.